é o o oi galera, tudo bem, está aqui, vem mais um vídeo dessa vez galera um vídeo diferente, eu estou aqui com a minha namorada mentira, está aqui nesse lado primeiro vídeo que ela está participando aqui no canal, o nome dela é Luana né? o nome dela é a gente vai ter duas brincadeiras em um vídeo só a gente vai brincar aqui com os chicletes os chicletes da Plutonita que são chicletes aí ou patrocínio, não, é o chiclete tem que pagar aqui e aqui a gente tem os machinelos para brincar de chubby bunny veio sincronização então para quem não sabe basicamente chubby bunny é ver quem coloca mais marshmallows na boca e consegue falar a palavra chubby bunny né? vamos ver se vai dar certo eu vou ganhar óbvio, mas mesmo assim já vai deixando seu like vai colocando nos comentários quem você acha que vai ganhar beleza? e logo em seguida a gente vai fazer o desafio com os chicletes né? tem aqui México e Japão desafio dos países se eu não me engano os dois é o demônio velho eu estou comendo isso aqui ó, Japão sabor wasabi nossa, o wasabi nossa, o wasabi vamos trocar velho ó, a nossa velho wasabi com melancia é aquele negócio muito ruim e o do México não está muito longe não pimenta com laranja nossa nossa mas é o wasabi velho velho eu não consigo nem um pouquinho ah, sabe sei lá vamos lá galera vamos começar cada um vai ter um prato aqui esse aqui é o seu Léo rooocho toma você é só para cuspir mas você não vai cuspir nossa veio um puta Leon, não não pode veio um puta cheiro de lembranças de infância velho hummm sabia aqueles é chantilinha quando você faz nossa verdade estou sentindo o cheiro daqui nossa sente o cheiro que delicia cara não Leon vamos lá então vai começar com a Luana põe na boca e fala chubby bunny porque tem problema não começa com o Léo só porque eu sou branco vai então Léo chubby bunny hahaha esse é teu branco é suave chubby bunny hahaha tu já tá achando já é uma pano chubby bunny que? não fala é verdade aí brum 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 chubby bunny 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 tá suave chubby bunny chubby bunny deu mó remix isso ai cara não pode mexer chubby bunny chubby bunny chubby bunny não dá 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 velho é bó vai você cura ela porque nem eu esqueci chubby bunny O pereja. Saiu mais bonitinho que eu prenderam. Eu já não tô carceria, né, querido? Eu tô ficando igual hamster aqui. Chubby Bunny! Mano, parece aqueles negócios dentistas. Parou? Que isso, cara? Daí só tá travassa, mas não é. Chubby Bunny! Chubby Bunny! Chubby Bunny! Como ela tá indo? Um beijo, Magneto! Você tá comendo! Ai, que não! Eu tô mostrando a barba aqui, ó! Não, vai ficar um vídeo só. Galera, ela tá muito louca. Mas é legal que a voz dela muda, né? É! Eu tô em terceiro. Respira, mulher, respira. Nossa! Nossa, pô! Olha aqui pra mim, olha aqui pra mim! Olha aqui pra mim! Fala, Chubby Bunny! Respira! Nossa, ele tava bom! Chubby Bunny! Meu Deus do céu! É uma grande brincadeira que eu sempre me rio! Olha! Chubby Bunny! Falei no meu macaco, eu vou brincar... Chubby Bunny! Chubby Bunny! Ela tá lotada, Chubby Bunny! Tá cansado! Para de morder, ó! Tá cansado! Eu não tô mordendo! Se morder ele vira líquido! Chubby Bunny! Já não saiu isso aí não, né? Chubby Bunny! Chubby Bunny! Chubby Bunny! É! O que? Nós pôxamos isso aí não! Tudo bem! Pôxamos! Caramba, não! Vamos fugir! Se uns aqui, seus aqui! Tá sendo Cream Imaginethん . Ba Garrá! No que? É! Ai, filho! Não tem mais dois. Se é dos dois. Hum! Vem cá, amiga! Eu não vou. Afe, não vou abrir. Ah, estou emocionando. Vai com o chefe. Vai com o resto. ganhei ganhei nossa velho, mostra aqui nossa, eu com 4 eu perdi nossa nossa ganhei mano, você viu a barba que ela puxou eu vou me meter em câmera lenta não é justo ela fez esse vídeo vai ter print esse vídeo vai ter muito print meu Deus velho eu tava com 4 4 coisas velho é nojento nossa, eu ganhei então eu ganhei, pelo amor de Deus meu Deus galera, o seguinte estamos aqui em outra rodada o Léo foi o perdedor e ela foi agorfante nossa e eu fui o cara que ganhei será que você vai ganhar agora? vai ser 2 em 2 agora você começa você começa chubi bunny vai quer desistir agora? chubi bunny parece que a dela só cabe 2 né chubi bunny nossa, brutalidade chubi bunny chubi bunny a gente morre eu ganhei do seu biquinho é o pato que ela agorfou a não vai encaixar bati o recorde ai bora daquela separada chubi bunny chubi bunny encaneu no meu aqui que nojo chubi bunny você colocou um só que eu vi Eu não vi. Eu não vi. Agora que ela ri, explode. Adaptou a mim. Eu não vi. Amigo? O que é isso? Tá dando tudo aqui. E a barulha? Que ela me desvara ali. Não, por favor. Estou te falando e não sai agora. Ih, fodeu. Nossa, tá com meu pelo. Ô, galera, tá tudo cheio. Entupiu essa porra. Hum, faz o gostei, filha. Hum, nojeta. Vocês viram isso aí, né, galera? Parece palmito. Parece palmito. Ai, credo, que nojo. Veio como cabe tanto negócio dentro da boca. Olha, 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 olha. Rapaz, eu até esqueci. Hum, 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 hum. É o que você falou? Hum, hum, hum. Hum, hum, hum. We are the champion, my friend. Ah, que nojo, tio. Sai, viu? Agora vamos um comer o do outro. Nossa, que nojento, mano. Meu Deus. Enfim, galera. Nossa, mas a Lu foi mais nojento no vídeo. Eu não tenho culpa que eu saí. A primeira você puxou uma barba assim, ó. Foi violento, mano. Foi violento, velho. Parecia a teia de novo. Enfim, galera. Só lembrando que estamos tendo aí no canal 4 vídeos por dia. Fiquem ligados porque tá rolando a série também nova da casa, né? Ela tá muito legal. Muito top. E amanhã vai sair mais um vídeo com os chicletes da Plutonita. É um desafio também que nós três vai fazer. Eu espero contar com a por de vocês. Deixa seu like. Confere aí na descrição. Quem quiser seguir a Lu aí no Instagram, vai deixar o Instagram dela aí na descrição também. Basicamente é isso porque ela não tem canal. Então, antes de tudo, ela não tem canal. Ela tem Instagram. Se inscreve lá. Se inscreve aí na descrição. Se inscreve aí no canal do Léo. Se inscreve aqui no canal. Basicamente é isso. Um abraço e... Falão! 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 Falão!